Se você, se você... A gente chama de projetar o fogo alguma coisa. Já avisei que vai dar merda isso. Não. Já achou que ele pediu lá do Pânio? Vai ter mal de feio. Que colocaram fogo no Mr. Paul lá do fogo? Aham. Então. Eita, caralho! Eu vou no meu filho. Agora, vai. A mesma coisa, vai. Vamos. 4h20. Meu Deus, alguém chegou? Minha mãe. Olha lá, tá saindo. Caiu. Jesus, eu esqueço. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma por... Gente, eu prendi meu braço. Olha a hora, Sheila Schoen. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Agora vai ter que pegar mais um. Dá mais um, pega mais um. O Caio quase caiu hoje, né? Duas vezes. Oh, mas tem um ali, tem três ali. Vamos tirar tudo de lá, então. Vai, vai ali. O que a gente tá tentando fazer? Olha, ela tem aprendedor. Vai, porque tem gente. Vamos. Ô, gente, vai. Vai, faz igualzinho do Pânio. Gente, vai. Eu me ganho, eu tô aqui. O que você fez? 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 Eu sou dono de casa, fazer o quê? Só sei fazer o melete. A única coisa que eu sei fazer na minha vida é o melete. Nem mioso. Vem lá. Se você fez pra mim fazer alguma coisa, eu falo, o melete. Eu chego em casa pra minha mãe e ela pergunta, o que você vai fazer? O melete. Esse é o tal do mula. Tem muita gente que tem dó do mula. O que você fez?